No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo. Acabou agora Novo Hamburgo 1, Grêmio também 1. Jogo ridículo, jogo decepcionante, jogo frustrante. Tenho muito pra falar sobre esse jogo de hoje. Muita coisa está sendo mostrada ao decorrer do início desse ano, né? Aqui no Grêmio. E muitas coisas a gente vai conseguir ainda visualizar. No decorrer desse ano. Eu espero, do fundo do meu coração, que o Grêmio mude sua postura. Que os jogadores, dirigentes, treinador, que mudem as suas posturas. Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela One XBet. Cara, sem dúvidas alguma, é a melhor e a mais confiável bookmaker do mercado. O melhor site de apostas. E você se cadastrando pelo link que está na descrição desse vídeo. E usando o cupom NoTag1. No momento de se cadastrar e fazer seu primeiro depósito. Vocês vão ganhar 130% de bônus. É isso mesmo, cara. Então aproveita, cara. Vai fazer seu primeiro depósito. Use o cupom NoTag1. Pra vocês ganharem muito e conseguirem apostar e ganhar ainda mais. Beleza? O One XBet, a melhor e a mais confiável do mercado. Ajuda o NoTagão aí, mano. Usando o cupom NoTag1. Beleza? Cruzada, vamos falar então sobre... Mano. Novo Hamburgo e Grêmio. 1x1. 1x1 que, cara... Com cara de derrota, né? Com cara de derrota. Porque o Grêmio era pra ter perdido, velho. Pelo pobríssimo futebol que apresentou hoje. Nós tomamos gol do Da Silva. Lembra do Da Silva, cara? Que não ganhou muitas oportunidades aqui no Grêmio. E que é um jogador ruim. Ele é mediano. Ele não é um jogador bom. Tanto que nesse mesmo jogo ele teve algumas outras oportunidades. Que não conseguiu aproveitar porque ele é insuficiente. Ele não tem qualidade técnica. Só que ele fez um golaço, né? Fez um golaço na gente hoje. Girou em cima do Bruno Alves de uma forma fácil. De uma forma... Como é que eu posso dizer? Cara, parecia que nem existia. Parecia que nem existia o zagueiro. Sabe? É estilo futsal. O cara pegou a bola, girou. Girou. Nosso zagueiro ficou acompanhando ele girar. Parecia que estavam dançando, sei lá, uma valsa, um tango. Ele pegou, girou, pegou, virou, girou. Foguetada. E aí? Foi lá no ângulo, no outro canto do goleiro? Difícil do Breno alcançar? Não. O Breno simplesmente... O Breno simplesmente... Tomou o gol no seu próprio canto. Foi fazer aqui... Tomou por baixo dos braços. Ah, não foi culpa do Breno, cara. O Breno, eu gosto muito dele. Só que ultimamente ele e o Grando não vêm segurando bem ali no gol, cara. Não vêm... Eles estão zicados, eu não sei o que acontece. Estão nervosos. Não estão tão confiantes quando começaram, né? Como quando começaram no Grêmio, aqui no profissional. Eu acho que o Grêmio precisa de um jogador experiente, cascudo, um goleiro, né? Um goleiro que, cara, que vista a camisa do Grêmio, saiba o peso da camisa, não seja nervoso. Vai jogar contra um Novo Hamburgo, mas também vai jogar contra um Bayern de Munique e vai agir da mesma forma. Vai saber dos seus limites técnicos, mas a frieza vai ser de igual para igual. O Grêmio precisa, eu desculpa, sei que tem gente que não vai concordar com isso. Mas além disso, o Grêmio precisa de zagueiro. Precisa contratar zagueiro. A gente não tá... A gente só tem o Jeromel de zagueiro bom. Precisamos de lateral direito, o Orejuela. Cara, eu queria muito tua volta pro Grêmio. Porque quando tu começou no Grêmio aqui, quando tu veio pro Grêmio a primeira vez, e jogou no Grêmio, tu tava muito bem. Eu achei que tu ia voltar voando. Mas não teve passagens boas pelo Cruzeiro, não teve pelo São Paulo. E é por isso que tu era reserva. Tu é insuficiente. Desculpa, desculpa, Orejuela. Mas não agrega pro Grêmio hoje. Infelizmente, cara. Benítez, Benítez, eu pensei. Cara, eu cheguei a botar o óculos no meio da partida, porque eu tinha que ver. Benítez, tu tava jogando de calça jeans? Porque eu não tô acreditando, cara. Qual é a dificuldade do cara esticar o pé, do cara dar uma corrida? O cara parece que anda assim, ó. Forçando, cara. Forçando, sabe? Não consegue sair do lugar direito. É uma dificuldade pra abrir as pernas. A gente achou que ia estar muito bem com o meia, como o Campas e o Benítez. Nossa, agora a gente tem meia pra caramba aí, ó. De qualidade, mano. Não, velho. Não tô vendo tanta diferença deles pro Jean-Pierre. Desculpa. Desculpa, não tô vendo. Atacantes. Janerson. Cara, desculpa, velho. Eu queria gostar do Janerson. Eu tava tentando. Tava tentando gostar do... Não... Não é do perfil do Grêmio. Até o Elias entrando ali e joga melhor. Que já estava no elenco. Já estava no elenco. Então o Grêmio tá contratando mal. E agora, ainda, não está nem contratando. O Grêmio precisa urgentemente pro mercado. Zagueiro, lateral direito, goleiro, atacante, precisa de meia, precisa de todas as posições possíveis. Pelo menos um de cada, tá ligado? Pelo menos um de cada. Cara, é... Sei lá, velho. É... Inacreditável o que acontece com o Grêmio. Eu falo nas lives, eu falo nos vídeos. É inacreditável. A gente vindo de um super Grêmio, de... Nossa, tamo muito bem. E do nada... O Grêmio começa a decair, decair, decair. É rebaixado. E a gente pensa, pô, beleza. Não vamos conseguir trazer jogadores tão caros. Mas a gente vai ir pro mercado e vai conseguir trazer alguns jogadores bons. Tentamos, tentamos, mas... Acho que o único bom, mano. O cara que tá trazendo o resultado, de certa forma, é o Nicolas. Eu acho que é o Nicolas, cara. Ele é o lateral esquerdo, que com certeza veio pra ficar aí. Tá melhor que o Bruno Cortes, melhor que o Diogo Barbosa. Mas, infelizmente, o Grêmio não está bem. Não consigo ver o Grêmio melhorando sem contratar. Ah, o Roger veio, ele é o culpado. Calma, mano. Três jogos a recém. Ele não ia fazer um milagre. Vamos aguardar, vamos esperar ele pedir nomes, ele trazer alguns jogadores e ver no que vai dar. O Roger é estudado, o Roger tem conhecimento do mercado. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Mas uma coisa é clara, uma coisa é fato. O Grêmio está com um time insuficiente. O que que está acontecendo? Precisamos de contratações. Precisamos de uma nova postura dentro de campo. Os jogadores estão jogando como se só precisassem receber o seu salário. E dane-se, dane-se aí a sua carreira, dane-se o Grêmio, dane-se qualquer coisa. É tipo assim, mano, estou recebendo meu salário, estou ganhando meus 500 mil, estou ganhando meus 400 mil. Estou ganhando meus 300 mil. Mês que vem troco de carro, mês que vem estou comprando uma casa, mês que vem estou comprando não sei o que. Estou guardando minha grana. Mano, estou fazendo meu dinheiro, é só um trabalho como qualquer outro. É só mais um time. E isso aí é muito errado, cara. O Grêmio é muito grande. Os jogadores não devem vir para o Grêmio apenas pelo salário. E sim saber a consequência, a responsabilidade que eles têm de vestir a camisa do Grêmio. De vestir o manto tricolor. Urzada, essa é a minha opinião, esse é o meu desabafo, essa é a minha análise sobre o jogo de hoje entre Novo Hamburgo e Grêmio. Um empate com gosto de derrota. Porque o Grêmio poderia ter sim perdido. Diego Souza ainda se lesionou. Não sabemos nem se ele vai estar no Grenal. Tchurin foi suspenso por aquele episódio maluco que ele teve. E não sabemos o que vai acontecer no decorrer desses próximos dias até o Grenal. Valeu, gurizada. Deixa o like, comenta, quero a tua opinião. Te inscreve no canal, tamo junto. Valeu, falou. Ah, e obviamente, não te esquece. Te cadastra e deposita o One X Bet usando o Noteg 1. Pra vocês ganharem 130% de bônus na sua conta e poder apostar e ganhar muito dinheiro. Valeu, um abraço a todos. Tamo junto. Fui.